E fechando o nosso giro, uma ótica de Campinas, São Paulo, foi condenada a indenizar uma auxiliar trans por restrição de uso do banheiro feminino. Nesse processo, Luana, a quinta turma entendeu que a empresa violou o direito de personalidade e a dignidade da empregada. Quem tem as informações para a gente sobre esse caso é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. Na ação, a auxiliar de Almoxarife contou que iniciou o processo de transição de gênero três anos depois de ter sido contratada. Ela disse que comunicou à chefia sobre isso e pediu para passar a usar o banheiro feminino. Os superiores, no entanto, só permitiram que a trabalhadora utilizasse o local no período da noite e de forma provisória. A auxiliar também alegou ter sido constrangida ao adotar o nome social porque insistiam em tratá-la no masculino. A defesa da ótica argumentou no processo que segue a norma regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho, que prevê instalações sanitárias separadas por sexo. Quanto ao nome social, justificou que a alteração do crachá só seria autorizada após a realização da cirurgia de redesignação sexual e ação judicial para alteração do registro civil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região em Campinas, São Paulo, seguiu o entendimento de primeiro grau e negou o pedido de indenização. O TRT considerou correta a conduta da empregadora no sentido de aguardar a finalização dos processos de redesignação sexual e alteração oficial do nome para que a profissional pudesse usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero. A empregada recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso foi analisado pela quinta turma sob a relatoria do ministro Douglas Alencar. No voto, o ministro divergiu do posicionamento do regional. Para ele, a empresa não pode deixar de tomar medidas para promover um meio ambiente de trabalho seguro e saudável, também do ponto de vista da saúde mental, coibindo práticas que possam gerar dano moral ou emocional às pessoas trabalhadoras. Ao assegurar o direito de uma mulher trans usar o banheiro feminino, o ministro Douglas Alencar reforçou a garantia fundamental da dignidade da pessoa humana e que o Brasil tem se esforçado na implementação de políticas públicas e medidas legislativas voltadas para a proteção da comunidade LGBTQIAP+, como sujeitos dos direitos humanos, com fundamento na proteção de um núcleo essencial. O relator explicou que, enquanto o nome civil faz parte dos direitos de personalidade, o nome social é como a pessoa trans se identifica e é socialmente reconhecida. Nesse sentido, a ótica poderia e deveria ter evitado situações constrangedoras ou vexatórias à profissional diante de colegas. Nesse contexto, a utilização do nome social era medida necessária para a concretização do direito de personalidade sem causar qualquer prejuízo para a empregadora. A decisão foi unânime. Com isso, a auxiliar vai receber indenização no valor de R$ 25 mil por danos morais. Ainda cabe recurso. Anderson, Luana, volto com vocês. Muito obrigada, Rafael, e bom trabalho para você.